Galera, 7 mil likes na live, muito obrigado, não esqueçam de deixar o like. A gente vai fazer o sorteio agora pra encerrar e quinta-feira nós vamos falar mais sobre o evento, as repercussões, as coisas, olhar alguns trailers novamente, tá bom? E dizer o que a gente achou do evento. Vamos encerrar, Mikali, vamos encerrar com você aí, porque meu ouvido está explodindo de tanta dor com esse headset, porque o meu ouvido não cabe em headset nenhum, é péssimo. Eu sempre, quando fico muito tempo em headset, tô em meu ouvido. Obrigado, né, todo mundo que tá aqui. Mikali, valeu, a gente se vê em breve. Quinta-feira eu acho que você pode entrar de remoto de novo, né? Remoto de novo, se não der. Tá bom? Isso. Quinta-feira estarei paramentado, mas até lá vamos ver como é que vai ser. Mas obrigado, galera, foi uma honra, um prazer enorme. É isso. Valeu, Mikali. Bom sorteio. Valeu, até quinta. Falou, Mikali. Encerra aí, então, Maldonio e Mikali. Obrigado. Eu vou tirar o headset. Olha, eu achei que ia estar doendo mais, não tá não. Não? Pô, engraçado. É porque, não sei se você vai, quando ficou muito tempo no headset, quando você tira, caraca, mas nem tá doendo tanto não. Tá bom. Galera, vamos então, vamos descobrir. Quantos jogos futuristas, Maldonio? Ah, é? Essa hora. Quinze. Quinze? Nossa, é metade dos jogos, cara. Quinze jogos futuristas. Eu falei que podia botar quinze ou mais? Pois é, né? Pois é. Quinze jogos futuristas. Galera, obrigado a todo mundo que tá aqui. Que loucura. Galera falando que a live foi melhor que o evento. Então, galera, é que assim, o evento eu achei até que foi ok, não achei ruim. Teve muita coisa, né? Tive pior do que esse evento. Teve. Teve alguns, mas a Gamescom nunca vai ter caracres, anúncios, sério, tal. Nunca é assim. Então, eu achei que foi um evento, assim, não teve muita enrolação. Foi decente, foi decente. O Diego Oliveira acabou de virar membro. Vamos começar a fazer o sorteio. Vamos começar a fazer o sorteio pra todo mundo, tá certo? É que vai... Oi? Ah, como que tava? Não, ele foi não. 64% não, gente. Galera, a gente vai sortear essa camisa da Last of Us, parte 2. Ó, não tem como mexer no tamanho da camisa. Essa aqui é 3G, tá? É, pra dormir. Mas é 3G que... É, pra dormir e tal. Então, se você for, né, avantajado... Mas não é tão grande assim. Não, não parece. Parece muito, muito menor que parece. Isso aqui, Rico Games, né, que deu pra gente aqui. E também vamos sortear isso aqui do PlayStation, tá? SM. Nossa, meu amigo, tá Rico Games. SM, a gente vai sortear as duas de uma vez, tá? Então... PlayStation. É, em homenagem ao Last of Us remake que vai sair. A palavra vai ser L, tá certo? L. L. Bota aí, eu mando um. Ah, L do Last of Us. Last of Us, né, cara? Tá devagar, hein? Aqui, ó. Aí, ó. É, logo aqui. Vamos sortear duas camisas pra todo mundo e depois apenas para os membros. Mas, por enquanto, vamos sortear essas camisas pra todo mundo aí. Pode mandar L no chat. É, a Marlon Carvalho acabou de virar membro. O... Deixa eu ver, ó. Luiz Carlos Ribeiro Vaz Núnior virou membro também. Muito obrigado. Virem membro, deixe o seu like. Obrigado a todos os inscritos hoje. Tivemos bastante. É, a gente vai... Vamos... Daqui a pouco a gente vai encerrar. E lembrando que hoje tem a sua olhada mais tarde, tá? No MD3. Isso. Estamos aí. Escreva L no chat. L que nem a L do Last of Us, tá certo? A galera tá mandando. A galera tá mandando, né? Lembrando que se vocês quiserem camisas como essa, Rico Games Loja. E a gente tem mais umas aqui pra sotear também, né? A gente vai sorteando aí. Todo Flow Games News a gente tem sorteio. Quinta-feira teremos. Quinta-feira teremos mais também. A gente sempre tem. Tá bom? Isso. Ó, o Marlon Carvalho virou membro aí. A galera virou membro. Muito obrigado, tá? É... A gente... Quantos membros a gente teve hoje no Mondônia? Dá pra ver? Dá pra ver? Ô, que beleza, hein? Muito obrigado, galera. Todo mundo aí. 172 membros hoje. Muito obrigado. Todo mundo que tá ajudando. Vocês concorrem aos... Né? É... Aos sorteios. Vocês participam. O Renan Marti acabou de virar novo membro. Muito obrigado, Renan. Martir. Marti. Marti. Eu achei que ele era Marti. Mas o Cult of the Lambda é muito bom. Eu gostei. Eu tô gostando de platinar ele, como vocês falam. Mas eu tô platinando na Steam. Não é nem no Xbox, nem no Playstation. Não, eu esperei... Eu recebi o código antes, mas eu quis jogar no Xbox e não queria ficar ali no computador, não. É. Mas o Ativament de matar os boss sem tomar hit, você fez como? Então, eu só matei um, por enquanto. Eu nem tentei os outros, mas eu... Na verdade, foi fácil, porque... Mas eu já descobri qual é o esquema, que é você pegar arma celestial. Ah, sim. E tem o esquema... Tem a espada ou a daga celestial. A espada é muito forte. É. É que... E outra coisa que eu não gostei, eu continuaria com as armas... É. Aquele martelo é horrível. É. O machado também é horrível. Também. Sabe que o esquema é pegar aquela capa que a cada kill você ganha 1% de dano a mais. E aí você estaca até 1.000% de dano a mais e tem essa espada. Aí acabou. É um hit em tudo. E aí é muito, muito forte. É. E tem um poderzinho, né? Aqueles poderes que você usa, que você fica invencível por 2 segundos. Uhum. Então, comba esses dois ou você mata todo mundo sem tomar hit. O Nork acabou de virar membro. O Gafas 120 virou membro. Vambora, vamos sortear então. Quase 1.000 pesos. Já deve ter mais de 1.000 que isso aí é bugado. Vamos sortear logo os dois aí. Sorteia aí, ô Mondoni. Vamos. Sorteia. A camisa. O Flávio Matias. Virou membro. Ganhou a do The Last of Us. Tá? A primeira que a gente sorteou. Você ganhou a camisa The Last of Us oficial do Playstation. Flávio Matias. E o The Last of Us 2, né? E lança a próxima aí. Gabriel Rosa, que é membro. Gabriel Rosa aí. E ganhou a camisa do Playstation. Não esqueça de mandar o seu e-mail para flowgames.gg, tá certo? Isso. flowgames.gg. Se identificar, que a gente vai enviar para vocês. Tá bom? O Gabriel Rosa aqui, inclusive, pode participar desse aqui também. Sim, sim, sim. Que vai ser um combo. Pode fechar o chat aí, ô Mondoni. Anthony Corti acabou de virar novo membro. E ó, lembrando. Duas coisas. Se inscreva para você concorrer ao Astra 50, tá? Isso. Se inscreva para concorrer ao Astra 50. Importante. Que todo mundo, quando chegar a 156, vai sortear. E agora, a gente vai sortear junto, tá? Quem ganhar vai levar o mouse e o teclado. Isso. Mas é só para quem é membro. Tá bom? Então, torne-se membro. Aí, do lado do chat, no cifrãozinho, você clica ali. Dá tempo. Você clica ali, tá? E você se torna membro, ajuda a gente diretamente e concorre a prêmios como esse. Então, mouse e teclado, a gente vai sortear agora para vocês. Só para quem for membro. Uma palavra aí com a Gamescom de hoje. Manda aí. Futurista. Futurista. Muito bem. Futurista. Muito bem. A palavra é futurista, galera. Mande aí que você vai concorrer esse mouse e teclado. Da Gamescom foi futurista. Metade da Gamescom foi futurista. Que isso, cara. Insano. Ó, o Augusto Damasceno virou membro. Matheus Venturo virou membro. Dede Reddick deu um membro para o chat. Valeu, Dede Reddick. Muito obrigado. Eu quero... Eduardo A20 virou membro. No The Game Awards ver quantos games futuristas terão. Porque... A gente faz o bolão antes. É. É uma boa. A gente faz o bolão antes. Bolão. Futurista, futurista. Vamos lá, galera. Sobe aí, galera aí. Está subindo a quantidade de participantes. Vamos lá. Escreve futurista. Está vendo que tem um mouse louco ali, né? É. O mouse está doidão. O Captura Gamer passou aí no chat. Opa, o Captura Gamer está sempre aí também. Né? Muito obrigado a todo mundo que está aqui, galera. Muito obrigado a todo mundo que se inscreveu hoje. Acompanhe a gente. A gente vai cobrir. Tem vários eventos para cobrir esse mês. Vai ser bem legal. Temos evento Ubisoft. Temos evento da Marvel e Disney. Nossa. Temos eventos do Call of Duty. Do God. Vai ser bem legal, tá? É. Obrigado aí a todo mundo que está mandando aí futurista no chat também. Já tem quase 200... Mais de 250 participantes. Você ainda pode participar, tá? Ó, o Chapulim. Acabou de virar membro. Chapulim. Chapulim virou membro. Quem é aquele E ali que não está aparecendo para mim? Esse aí. Eduardo A20. Eduardo A20. Valeu. Chapulim é ótimo, né? Chapulim. Chapulim é do Minecraft. Ele tem o skin do Chapulim no Minecraft. Exatamente. É o Chapulim. Opa. Novo membro. Novo membro aí. Nossa, o mouse está se multiplicando ali, ó. É, não. Está uma loucura. Emerson. O Romulo Leal Duia também. O Emerson também. Boa, gente. Boa, galera. Já 291. Vamos chegar em 300. Vamos chegar em 300 membros concorrendo. Eu vou te falar. Está ficando mais difícil o concurso de membros. Pois é. Tem muito membro. Mas ainda assim é bem melhor do que os milhares que concorrem ao resto. Sim. O Matheus Oliveira também virou novo membro. Muito obrigado. Né? Nossa, o mouse ali, ó. Caraca. Já chegamos a 300 membros participando. Vamos lá. 300. Muito obrigado. Ainda dá tempo. Vire membro aí, galera. Isso aparece na live? O mouse? É. É. Inclusive, a tier list está a primeira vez. Quem quer ativar esse móvel? Ah, tá. A gente faz sexta. Tá bom? Quinta. Maicon Silva acabou de virar membro. Muito obrigado. O Vitor Tordinho de virou membro pelo segundo mês e falou. Precisei trabalhar no escritório hoje. Eu cheguei só agora. Perdi muita coisa. Pô, perdeu o evento inteiro, Vitor. O Leonardo Fernandes. Mas chegou pro sorteio. Mas não perdeu o sorteio. O Leonardo Fernandes virou membro. Muito obrigado. Muito obrigado a todo mundo que está virando membro aí agora nesse final. Já tem 311 participando. 313. Não para de subir. A gente consegue chegar a 350, será? Toshinagata virou membro. Itron virou novo membro. Muito obrigado. Galera. Ronan Moraes virou novo membro. Olha, 316. Se a galera continuar assim, a gente chega em 350. É, vamos. A gente consegue aí. Luciano Yuan virou novo membro. Obrigado. Eu acho que é a galera do grupo do condomínio. Condomínio está chegando em peso. É. Está chegando aí em peso. Galera virando membro aí do grupo condomínio. Vamos embora. 322. Olha, o Vitor Tencio virou membro. Master PK90 virou novo membro também. PK90. Muito obrigado. 325. Faltou só 25, cara. A gente consegue chegar aí. 25? A 350 participando. Vamos lá. Vamos dar mais um tempinho aí. Dar mais um tempinho aí, ver se rola. Vamos rápido, gente. Vamos lá. Muito obrigado. Quando chegar em casa, eu mostro para você que veio de Cyberpunk aqui. Que deve ser da série, eu imagino. Manda foto. Você vai postar? Provavelmente. O Guilherme Camilo virou novo membro. 332, hein? Participando. Rômulo MKZ virou membro também. Não para, galera. Muito obrigado a todo mundo que está virando membro em todo momento. Todo mundo que está se inscrevendo. É muito importante para a gente. Obrigado mesmo. Toda a ajuda que vocês estão nos dando. Tá bom? O R ali é quem? Hã? Aquele R. A SR é novo também. Ah, tá. Não, é o Rômulo. É, Rômulo. Gabriel Fontenelle virou novo membro também. Muito obrigado, Gabriel. 340. Faltam só 10. Vai dar, hein? Vai dar. 10. Faltam só 10. Vamos lá, rapaziada. 10 membros. É só, galera... Chegar 350, a gente sorteia. Falta um grupo aí, né? Falta um grupo para eles mandarem. O grupo da família já foi. Condomínio também. Igreja também. Igreja também. Manda o grupo do quê agora? Do futebol. Grupo do futebol. Grupo do futebol. Futebol tem que ter. Manda aí no grupo do futebol. Vamos lá. Faltam nove. Nove. Vamos lá, rapaziada. Oito. Se quiser virar membro, do lado do chat tem um cifrãozinho. Você clica ali, vira membro. Faltam só sete. É, e vira logo porque... Ó, Luiz Paulo virou membro. Obrigado, Luiz Paulo. Quando a gente roda aqui, e aí acabou. Exatamente. Tô vendo ali, o Chapulim já tá concorrendo. O Chapulim. É o grande Chapulim. 3,46, faltam apenas quatro. Apenas quatro membros, e aí a gente lança lá. Três agora. Três agora. Vai, galera. Luiz Paulo, você falou Luiz Paulo? Luiz Paulo. O Sidney Conejo virou membro também. Conejo. Vai, Conejo, corre. Escreve, Conejo. O Leonardo Fernandes virou membro para o segundo mês. Falou, salve sua família. Salve sua família. Três agora chegou. Chegou. Pode rodar. Pode rodar. Três, 51. Ainda subiu mais. Pode rodar. Taijou BR. Taijou BR. Parabéns, Taijou BR. Ganhou esses dois. Ganhou esses dois, né? Mouse e teclado, tá bom? Você ganhou tudo isso aqui. A Bárbara acabou de dar um membro para o chat. Obrigado, Bárbara. Boa. Pode liberar o chat. Você ganhou. Mande o seu e-mail para flowgames, arroba flowgames.gg, tá? Flowgames, arroba flowgames.gg. Se identifique e que a gente envia aí para vocês, tá bom? A gente teve mais um aqui no final. O Gabriel Melio virou membro também. E quem não ganhou? Quinta-feira tem mais. Quinta-feira tem mais e também sorteio para todo mundo. A gente sempre faz esses sorteios para todo mundo também. Agenda na tela? Opa! Agenda na tela? Agenda na tela aí, ó. Agenda na tela aí. Hoje a gente tem Xoliana daqui um pouco, né? Xoliana, 7h30, exato. Aí a gente vai ter a Nive amanhã com a Diana de co-host. A Gamescom foi hoje. E o Flowgames News na quinta aí, como eu falei para vocês, eu vou ficar uma semaninha fora, tá? E já temos um convidado muito especial na semana que vem que a gente já gravou. Muito especial. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. E o programa foi muito legal. Foi muito bom. Tenho certeza que vocês vão gostar. É o Dave e o Mika. É, sou eu e o Mikali. E semana que vem o Mikali e o Phoenix vão fazer o programa do The Last of Us Remake, porque eu não estaria aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.